Música Não me queiras mal, foi a tentação Uma irreflexão quase fatal Que se apoderou do meu frágil ser Que a padecer se revoltou Oh, tem dó de mim, volta a me querer Sem ti não sei viver, meu querubim Porque se sou culpado, já fui bem castigado Volta a consolar o meu pena Música 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 Música